Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e individuais de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos trazer mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Você sabe como usar o verbo to wait? To wait significa esperar. Então, listen and repeat. Could you wait a minute, please? Você pode esperar um minuto, por favor? Would you mind waiting for a few minutes? Você se importaria de aguardar por alguns minutos? Good things come to those who wait. Boas coisas vêm para aqueles que esperam. He is on the waiting list. Ele está na lista de espera. Wait a second. Espere um segundo. Wait for it. Espere pelo que vai acontecer. Wait and see. Espere e veja. I can't wait. I have to go to the bathroom now. Eu não posso esperar. Eu tenho que ir para o banheiro agora. Agora vejo uma nova forma de usar o verbo to wait. To wait on tables significa servir refeições em restaurantes. I waited on table for years in many restaurants. Eu servi refeições por muitos anos em muitos restaurantes. She earned the money for college by waiting tables. Ela guardou dinheiro, ganhou dinheiro para a universidade, servindo mesas. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, se inscreva em nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, o professor Newton ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.